A frase do dia 10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa E ele te, ele te crepa E ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça A nossa que fechou o quadrado É o criminal creme O que tu fazer? Vai passar no rádio